Galera, essa semana eu trouxe pra vocês um vídeo falando sobre vazamentos e rumores do próximo Assassin's Creed. A gente sabe que a Ubisoft deve lançar o game esse ano, já que em 2019 a gente não teve um novo jogo. Nesses vazamentos a gente já tem praticamente aí um nome, que seria Assassin's Creed Ragnarok. Também tem detalhes de gameplay, de personagem e assim, quanto mais tempo passa, mais informações a gente vai tendo. Não é jogo da Ubisoft se a gente não tiver vazamentos, né? Sempre vaza os Assassin's Creed, isso aqui é uma coisa normal. E hoje trago pra vocês novas informações, novos vazamentos. Além de detalhes de gameplay, a gente também tem uma suposta primeira imagem vazada do Assassin's Creed Ragnarok. Uma primeira imagem dentro do game. E eu quero debater com vocês sobre isso. Galera, quem fala com vocês é o Aite. Então bora ver todos esses vazamentos e rumores do próximo Assassin's Creed. Lembrando que se você for novo aqui na Central, já não esquece de se inscrever. Clicar no sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia. Um perto do meio-dia e um perto das sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet aí em geral. Beleza? Então vamos lá galera, eu tô aqui num site, no site da Voxel.br. E a manchete diz o seguinte. Rumor. Assassin's Creed Ragnarok sairá neste ano e terá co-op para quatro pessoas. As informações vieram de um usuário anônimo do 4chan, que diz ter conexões com o time de desenvolvimento do game e foi resumido em um post do Reddit. Eu não preciso nem falar pra vocês que vazamentos, rumores de qualquer jogo, sempre a gente tem que ficar com o pé atrás. Muitas vezes se concretiza, mas também são apenas rumores, 100% de certeza, só quando a Ubisoft anunciar mesmo. Então é legal a gente ver essas informações, analisar elas, mas sempre saber que nada é 100% oficial. Beleza? Então vamos lá. Segundo os boatos, o protagonista será Jora. E como em Odyssey, será possível escolher o gênero do personagem. Isso aqui eu acho que não é novidade pra ninguém. Em Odyssey a gente já podia escolher entre o Alexos e a Cassandra. Vários vazamentos já estão falando sobre isso. E sinceramente eu não vejo problema em você escolher o gênero do seu personagem. Eu particularmente não vejo problema, mas preferia que a Ubisoft fizesse o personagem inteiro. E já escolhesse tudo, sabe? Ter uma história, ter o gênero, ter tudo. Mas eu não vou reclamar porque opção sempre é bom, tá? Na pele do personagem você vai ser o líder de um pequeno grupo de quatro aventureiros vikings. Então de novo, temática viking. O que tornará possível jogar com até três amigos em co-op. Essa parte aqui é interessante, é uma parte nova, a gente não sabia sobre isso. É uma nova informação. Sinceramente eu acho bem interessante porque jogar single player é legal. Mas você ter a opção também de jogar com amigos também é legal. Um dos jogos mais legais que eu joguei em 2019 foi o Gear 5 por causa do co-op, cara. Foi muito legal jogar com amigos, dava pra jogar em três pessoas. Então o co-op é bem interessante, ainda mais em Assassin's Creed, que a gente tem aí uma infinidade de lugares pra explorar. Tem combates gigantescos e também vai ter algumas novas informações aqui que vai fazer sentido ter um co-op. Seria bem legal, tá? As mecânicas de RPG que passaram a ser apresentadas no Origin irão permanecer com diferentes classes pra escolher. Então agora além de ter muitas árvores de habilidades, você vai ter classes e pelo que parece aí vai ser parecido com Origins e Odyssey, o que a gente já imaginava, né? Que inclusive foi, tá sendo um grande debate sobre a questão de, mano, Assassin's Creed mudou. Eles podem até mudar o nome já Assassin's Creed porque o Origins e o Odyssey viraram um RPGzão, né? Não é mais o Assassin's Creed raiz que a galera costumava a jogar, não é mesmo? Um diferencial é que as armas terão durabilidade, obrigando o jogador a usar com sabedoria aquelas que possuir em seu inventário. Vai ter então durabilidade pelo vazamento. A gente não sabe se vai ter alguma coisa pra você renovar essa durabilidade porque, sei lá, você tá no endgame e você tem tipo uma arma que você curte muito, sei lá, é a arma mais forte do jogo. Você não vai usar ela mais ou você vai conseguir, tipo, restaurar ela? A navegação pelos mares será mais focada na exploração do que em combates. Sinceramente, eu curto muito os combates navais, né? O Assassin's Creed Black Flag, pra mim, é o melhor Assassin's Creed já feito em questão de jogabilidade. Então, sabendo que vai ser só exploração com menos combate, isso não me agrada tanto, mas ok. Entre outras novidades, teremos um sistema de reputação que permitirá ganhar benefícios em locais específicos, recebendo recompensas ao cumprir missões e objetivos para NPCs. Além disso, será possível fazer incursões em cidades fortes ou em outros acampamentos vikings. Mano, mesma coisa de Odyssey, né? Você vai lá, vai invadir uma fortaleza e matar todo mundo. É isso. Vai ter, então, um sistema de reputação também, que você vai ganhar benefícios em locais específicos e é basicamente isso. O game se passará praticamente em todo o norte da Europa, incluindo cidades como York, Paris e Londres, onde guerras dinâmicas em grande escala irão ocorrer em tempo real. A gente já tem essas guerras aí no Odyssey, que é uma parte muito legal do jogo, você vê, tipo, mano, uma baita batalha gigantesca com muita gente na tela. E aí que entra a parte do co-op. Pensa que legal você fazer um co-op jogando essas batalhas gigantescas. Então, é uma adição legal o co-op. É uma adição que vai fazer muito bem para a série, se tiver mesmo. E como nos últimos dois jogos da franquia, também será possível enfrentar criaturas místicas em templos. Talvez também tenha deuses, né? Eles podem colocar em DLCs. O último vazamento disse que não teria como enfrentar deuses, mas teria algumas armas relacionadas a deuses que você poderia utilizar durante o jogo. Mas a gente não sabe, né? Vamos esperar para ver. Além desse vazamento relacionado de como vai funcionar o jogo, gameplay, personagem, a gente também tem um novo vazamento que seria a primeira foto vazada de Assassin's Creed Ragnarok. Então, eu estou aqui no site que diz o seguinte. A própria imagem mostra o que parece ser uma protagonista feminina com longos cabelos vermelhos segurando um escudo redondo na frente dela. Um inimigo ou NPC está na frente dela também. Pode ser um cavaleiro, mas o desfoque torna difícil discernir suas roupas e armaduras. Também há um sinal de que uma espada ou um martelo no prédio ao fundo, o que pode significar que é um ferreiro. Então, eu estou botando na tela para vocês a imagem e, particularmente, eu acho que quem tirou essa foto tirou com a bunda, porque não dá para ver porcaria nenhuma. Ficou toda borrada, toda desfocada. Mas a gente consegue ver, sim, um personagem. E ele está falando que seria feminina com cabelos longos vermelhos e eu não consigo identificar isso. Na moral, está muito ruim. Tem ali o escudo, que dá para ver. Isso sim. Tem ali uma estátua. Não sei se é uma estátua ou uma pessoa. A gente não sabe. Pode ser um cavaleiro mesmo. E lá no fundo, ele está falando que tem o que parece ser um ferreiro, que, particularmente, eu não estou vendo porcaria nenhuma também. Mas essa, então, é a suposta imagem de Assassin's Creed. A primeira imagem vazada. A descrição da foto do 4chan fala o seguinte. Segundo o post, ela é uma foto da versão feminina do protagonista de Assassin's Creed Ragnarok. Isso insinua que Ragnarok contará com uma mulher e um homem para os jogadores escolherem. De novo, o mesmo rumor. O cenário pretende ser um mapa enorme com grandes regiões de terra e água ocorrendo na Escandinávia e na Inglaterra. Os rumores aí sempre se complementando, né? Expandindo ainda mais, o vazamento diz que Assassin's Creed Ragnarok está sendo desenvolvido pela mesma equipe que criou Assassin's Creed Origins. A jogabilidade como resultado será muito semelhança a Origins e Odyssey, também nada de diferente. O vazador também afirma saber quando Assassin's Creed Ragnarok será anunciado oficialmente. Será revelado em 12 de fevereiro em um evento do Playstation ainda não anunciado. Isso aqui é interessante até para a galera que está esperando muito sobre o Playstation 5 como eu, né? Então se o Playstation pode anunciar um evento aí para 12 de fevereiro para falar sobre Assassin's Creed também nesse evento, a gente pode esperar também alguma revelação sobre o console, até mesmo o visual ou o preço, né? Que seria bem interessante ainda mais para a gente aqui no Brasil que tem um problema grande com o valor alto aí dos consoles e dos jogos, né? Então vamos esperar alguma coisa da Sony e da Ubisoft aí perto de fevereiro. Claro, né, galera, que eu ia dar uma pesquisada um pouco mais sobre essas informações do Assassin's Creed Ragnarok. E aí a galera do Reddit também, né, vai atrás dessas informações e eu vi aqui que tem um comentário falando o seguinte, que essa imagem que vazou do Assassin's Creed, né, é uma imagem da Unreal Engine 4. E se você pegar aí, eu vou colocar na tela para vocês a imagem, você vê que parece muito mesmo a imagem desfocada que está ali dentro do jogo, só que dessa vez com uma qualidade melhorada. Você vê que o escudo é praticamente igual, a posição também que o personagem está é muito parecido, aí agora sim eu consigo ver o cabelo do personagem. Então supostamente essa imagem que fizeram pode ser alguém que forjou e colocou ali para dizer que é o Assassin's Creed e desfocou de propósito porque senão iam descobrir que é da Unreal Engine 4. Então assim, essa imagem a gente não pode ter tanta certeza a mais, porque, né, já encontraram uma imagem muito parecida. Em relação a esses vazamentos e rumores que eu falei hoje para vocês, a minha opinião sobre tudo isso é que a questão de gameplay, a questão de personagem, a ambientação, eu consigo levar um pouco mais a sério. Mas essa imagem, depois que eu descobri que a galera viu uma imagem muito parecida na Unreal Engine 4 sendo vendida, esse modelo sendo vendido, eu particularmente começo a acreditar que essa imagem é fake, tá? Mas os outros vazamentos eu ainda tento acreditar um pouco. Então vamos esperar agora uma confirmação oficial da Ubisoft. Muita gente falando aí sobre datas de lançamento para esse jogo, né? Tem gente falando que vai sair dia 29 de setembro, tem gente falando que vai sair em outubro. Então, na pior das hipóteses, a gente vai ter aí a revelação da Ubisoft na E3 desse ano, desse novo jogo. Que ela sempre gosta de anunciar as coisas na E3, né? Acaba vazando um pouco antes sempre, mas ela gosta de anunciar na E3. Então vamos esperar essas novas informações oficiais aí da empresa. Mas é isso, galera. Eu quero que você comente aqui o que você tá achando sobre esses vazamentos de Assassin's Creed e Ragnarok. Sinceramente, pra mim a franquia mudou muito. Eu não sei mais se a franquia pode ser chamada de Assassin's Creed porque mudou tanto. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Comenta aí e vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando que a gente posta aqui dois vídeos por dia. Então se você for novo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então é isso, galera. Quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui. Fui.